A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais! Muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia. Estava acompanhando agora essa bancada que eu amo tanto, que eu admiro tanto, atualizando você com os principais destaques do esporte aqui em Minas Gerais. Agora segue comigo Stanley Guzman e com toda a minha equipe, hoje no comando de Manuel Carvalho, nosso diretor e toda a equipe. Quem tá aí embaixo? Me fala quem tá aí embaixo pra dar abraço. A minha querida Tauana, o Miltinho Ribeiro, a Daniele, o Toninho, o Paulinho, a Júnia, todo mundo no comando, essa é a minha equipe que eu amo tanto, até porque Guilhermão, a Rosana, todos os... Diegão tá na cabine, são pessoas que fazem com que o Rafael, né, o Anderson Porto, fazem com que o Alterosa Alerta se torne cada vez mais a sua família. Eu prometo que daqui a uns dias mostre todo mundo, cada particularidade, porque hoje, dia 12, muitos amigos mineiros estão aí no feriado, mas nós estamos aqui trabalhando com prazer e com amor pra que você, de Minas Gerais, fique atualizado com os principais destaques aqui. Um abraço pra nossa querida Isabela, Andresa, que estão de folga hoje. Como é que faz pra dar folga, hein? Ei, Manu, vem pra tirar folga. Eu quero saber como é que faz. Vem comigo, Minas Gerais. No programa de hoje, você vai ver que um assalto terminou com duas pessoas presas e um menor, um menor, minerada, apreendido. Que o menor não é preso, ele é apreendido, tá? Já, já, eu conto pra você os detalhes desse episódio, que mais uma vez tem como protagonista um adolescente, que tem toda a mamata que o governo dá. E você vai ver também que crianças de Mariana, vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco, tiveram um dia de muita alegria e diversão com a turma e com o repórter Wilson Gomes. Esse era aquele segredo que eu tinha guardado pra ontem. A turma foi até lá, pra levar um pouco de alegria pra aquela garela tão maravilhosa. Daqui a pouquinho você vai ver a felicidade que um gesto tão simples da nossa parte produziu nessas crianças que sofrem aí com o abandono da parte das autoridades que não conseguem julgar as ações contra a mineradora Samarco e os outros responsáveis do rompimento da repesa. Mas vamos lá! Agora são meio-dia aí, 36... Minas Gerais, um assalto no bairro Nazaré, que fica na região nordeste aqui da capital, terminou com duas pessoas presas e um menor apreendido. Durante a fuga, os criminosos se depararam com militares em motos. Houve perseguição e o menor, que dirigiu o carro, perdeu o controle e bateu no muro de uma casa. Você acompanha agora comigo, vem! Os três homens envolvidos no crime são dois maiores e um adolescente de 17 anos. Eles foram presos após perseguição policial e trazidos aqui para o CIA, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Segundo informações da PM, o trio roubou durante a tarde um ônix branco no bairro Ouro Preto e à noite se dirigiu para a região dos bairros São Gabriel e Nazaré. Lá, eles renderam um casal e roubaram os objetos que eles carregavam, bolsas, celulares e objetos pessoais. Liberaram as vítimas e fugiram. Em seguida, a polícia foi acionada. Sem mostrar o rosto, o casal conta como o trio agiu. Eles passaram, né, desceram do carro e já gritando, perdeu, não corre. Desceu um primeiro sem um revólver e na hora que o outro desceu atrás, ele estava armado e apontou o revólver para mim. Eu nem mexi, só deixei ele tirar a bolsa para não reagir de forma nenhuma. Aí eles pegaram a bolsa do meu noivo e entraram dentro do carro e saíram. Não foi o menor que rendeu a gente, o menor estava dirigindo o veículo que roubou. Eles já falaram, parado, parado, não corre. Aí um que veio para o meu lado estava sem nada na mão. Não é possível que eu vá me roubar sem nada na mão. Aí logo atrás desceu um que estava com revólver e já foi para o lado da minha noiva. E o que você pensou na hora? Eu pensei, não é possível que eu vá ser roubado na rua de casa, no horário que eu estou voltando de serviço. As motos, patrulhas, anunciaram que viram esse veículo com três indivíduos e começaram a evadir deles. A gente deslocou em apoio a eles durante o bairro Ouro Minas, Paulo VI, o Acaiaca mesmo de Nazaré. E nas areias eles tomaram a iniciativa de pegar a Avenida Sócrates até o anel, que dá acesso ao anel rodoviário. A fuga pelo anel rodoviário terminou nessa rua no bairro Universitário, onde o rapaz que dirigia perdeu o controle da direção. O carro subiu na calçada e atingiu o muro de uma empresa. Os suspeitos ainda tentaram fugir a pé. Assim que o carro colidiu, eles já empreenderam fuga, cada um por um lado, conseguimos empreender fugas juntamente a eles. E conseguimos fazer a prisão de dois na rua e o maior ainda fez a questão de entrar dentro da residência da pessoa. Subiu no telhado, mas conseguimos também fazer a prisão dele. Foram pulando de casa em casa, falou que não ia fazer nada com a gente não. Aí a polícia entrou e ele escapou. Aí a polícia pegou ele no lado de... na outra... na esquina, porque ele foi quicando, né? Então eu achei a polícia bem ágil, mas graças a Deus deu tudo certo. A polícia, em cima. Todos os três têm passagem. Artigo 157, 155, furto e roubos, inclusive a mão armada. E um dos maiores aí, tem que fazer 30 dias, tá entendendo? 30 dias que ele foi liberado e está nas ruas novamente. Eles usaram o simulacro, eles assumiram o simulacro e durante a perseguição eles dispensaram. Eles assumem as ruas? Eles assumem as ruas, tanto do veículo, na data anterior, como dessas pessoas aí, e queriam fazer mais, mas todos foram presos antes disso. É como de praxe aí, o menor sempre assume a culpa de todas as oponências, né? Espero que, né, tomem consciência, porque passou a noite, dia, que são rapazes fortes, tem tudo pra trabalhar, pra conseguir as coisas e vai roubar da gente que trabalha e pode sustentar a família. Eu só queria perguntar a você, que está acompanhando a Alterosa Alerta agora, se você está de acordo, vendo todo esse volume de informações, dando conta de que adolescentes estão protagonizando cada dia mais crimes, a prática de crimes aqui no nosso país, nosso estado, cidade, país, etc. Eu queria saber a sua opinião, que está acompanhando a gente pelo Facebook. Você acha que um adolescente de 17 anos, vou fazer aquela conta de novo, tá, Minerado? 17 anos, 11 meses, 30 dias, 24 horas, 23 horas e 59 segundos, se ele praticar um crime nesse limite de homicídio, ele responde por 3 anos a pena máxima a um adolescente dessa idade. 17 anos e 11 meses, faltando 10 minutos pra se tornar um adulto, se ele atirar naquela hora, a pena dele maior é 3 anos, é de 3 anos. Se passar esse minuto seguinte, ele é considerado maior, esse minuto seguinte, a pena vai até 30 anos. Pergunto eu, será que nesses 10 minutos, nesse 1 minuto, não precisa ser 10, nesse 1 minuto, ele adquire capacidade intelectual pra poder responder com mais intensidade a pena? Ou nós vamos continuar nos enganando de que criança de 17 anos, adolescente de 17 anos, não sabe o que está fazendo? É essa pergunta que eu preciso que você me ajude a responder. Não que eu seja contra ou a favor, a redução da maioridade penal, mas o México, por exemplo, que é o país mais violento da América Latina, o México pune a partir dos 6 anos de idade, com pena de prisão, e isso não diminuiu a criminalidade, mas em compensação, a criminalidade praticada por crianças é muito menor, porque ela sabe o que vai acontecer com ela, aqui no Brasil não. Quantas e quantas vezes, Milton Ribeiro, eu disse aqui, eu entrevistei um adolescente, e ele disse assim, E é verdade, ele é preso, tendo praticado estupro, tendo praticado latrocínio, ele pratica crime, mas sabe que ele tem um item a favor dele, que é a lei. A lei diz que até 18 anos incompletos, a pena mais gravosa a ser aplicada a esse cidadão é de 3 anos de reclusão. Ao passo que, para o mesmo crime praticado por alguém que tenha 10 minutos de maioridade, a pena pode ir até 30 anos. É um país de muitos disparates, não é não? E para isso precisamos rever quais são as pessoas que estão lá em cima em Brasília e que tem o poder de rever posições como essa. Eu, por exemplo, sou a favor que se cumpra a lei. Eu sou a favor que se praticou homicídio, se apure esse homicídio, veja o grau de comprometimento que o autor teve para com o resultado final e que ele tome a pena necessária que está prevista no código que é de 30 anos. E se for aplicado 30 anos, que ele fique 30 anos lá. Porque aquela mulher que matou, ajudou a matar a tal da Nardone lá em São Paulo, já vai sair agora. Saiu hoje no Dia das Crianças. Saiu hoje. A lei a puniu por ter ajudado a empurrar a enteada de não sei qual andar e morreu esborrachada no chão. Ela recebeu o indulto no Dia das Crianças. Mata a criança e tem o benefício de sair da cadeia no Dia das Crianças. Não é um país sério. E por conta disso, eu tenho que destacar para você que essa nossa capital tão querida, Belo Horizonte, já é a capital do sudeste do Brasil que mais tem reduzido os índices de criminalidade. Tudo isso porque existe todo um projeto de segurança pública. Grande parte desse resultado se deve ao trabalho integrado da polícia, além das bases comunitárias de segurança, de um amplo sistema de inteligência que está fazendo a diferença na vida de nós mineiros. Tudo isso faz parte do programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais, que soma forças ao policiamento já existente. Além das 86 bases móveis equipadas com câmeras de vídeo monitoramento, rádio de comunicação, tecnologia de ponta, enfim, há também 172 motos de patrulhamento e 344 novos policiais em ação. Eu convido você a conferir essa lista completa de endereço de onde estão as bases móveis. Para isso, você acessa o site www.policiamilitar.mg.gov.br. A segurança que a gente precisa já está nas ruas com o programa Mais Segurança do governo de Minas Gerais. E eu acabei de mostrar para você que o trabalho das motos acabou prendendo e apreendendo bandidos que estavam atorrerizando aqui a nossa capital. Minas Gerais, meio-dia e 43, após ser 4... Meu relógio aqui está segundos atrasado, mas enfim... Meio-dia e 44! Acertei? É porque hoje é ferrado, né? Está doido para estar com um pouco na piscina, assim, tranquilo. Minas Gerais, vem para cá. Após ser ameaçada pelo marido, uma moça de apenas 18 anos desapareceu em Betim, que fica na região metropolitana aqui da capital. Ela já estava sendo ameaçada por ele. Segundo a família, o homem apareceu de carro, armado, e forçou a jovem a entrar. Desde abril, eles não foram mais vistos. Você acompanha essa denúncia agora comigo. Vem! A última vez em que Josiele Maria Pedrini Alves, de 18 anos, foi vista, a moça estava na casa da madrinha, no bairro Jardim Teresópolis. Segundo a mãe dela, Juju, como é conhecida, entrou no carro do ex-companheiro Alisson Araújo Santos, de 34 anos, e desapareceu. Josiele teria terminado o relacionamento três dias antes. Eu ia ligar e falava, xa mãe, eu falei quase que eu queria separar dele, e ele falou assim, se eu separar dele, que ele vai matar a senhora e a minha família, que ele sabe onde é que a minha família mora. Ele apareceu de carro, mas que estava muito pergoso. Aí disse que estava com a arma no banco do carro, dentro do carro, e mostrou, ela falou que estava no entrasse no carro, que queria estar atindo ela lá mesmo. Ainda segundo a mãe, a moça saiu do local sem levar celular, dinheiro ou documentos, apenas com a roupa do corpo e nunca mais deu notícias. Isso foi no último dia 2 de abril. Eva afirma que procurou a polícia cerca de um mês depois e registrou a ocorrência, além de procurar por amigos da filha e parentes do ex-companheiro dela. Até agora, ninguém soube falar do paradeiro da moça ou do dele, que teria sido visto apenas uma vez durante esse tempo em Divinópolis, no centro-oeste do estado. E ela é tudo para mim, porque ela é minha filha caçula, né? Apesar que ela já andou errado também, já fez muita coisa errada, mas o coração de mãe não quer desamparar o filho. Não, mas é só negócio, entrou no carro desde abril e não apareceu mais. É isso. Tem uma outra de Nova Lima também que parou, pegou uma carona e não apareceu mais. Agora virou moda aqui em Minas Gerais. Depois que some, não quer aparecer. E a mãe mesmo reconhece que a filha não era floco e cheirava. Desculpa a minha franqueta. O Manu está falando que ela foi rendida. Até a página 2, né, Manu? Até a página 2, né? Porque quando um não quer, a dor não briga. Estou fazendo mal juízo dela não, tá, ô Josiele? Estou fazendo mal juízo você não. Mas se você estiver em condições de se comunicar com a família, por favor, faça isso. Faça isso. De uma outra ocasião aqui, eu fiz o seguinte comentário. Se ela está sob sequestro, é preciso que a polícia civil, que é a responsável pela polícia de investigação, faça todo o esforço necessário para poder encontrá-la. Agora, se ela não está sob sequestro e já está dando uma de bebê perigosa, convivendo com o rapaz lá na beira da praia... Ah, é, ué. Agora a novela explica como é que faz para fugir da polícia. Quer saber como é que foge da polícia? Ou tenta, pelo menos, assiste a novela da Globo. É a verdade isso aí. Mas enfim, se der para você comunicar com a sua família, comunique. Faça isso, por favor. Para que esse transtorno todo não permaneça no coração da mãe. Meus amigos, uma obra mal feita da Copasa comprometeu toda a estrutura de um lote no bairro Havaí, aqui na região oeste de BH. Por risco de desabar, uma das casas do lote já foi interditada pela Defesa Civil. Acompanhe comigo, sabe por quê, Minas Gerais? Porque o período da chuva ainda nem chegou. Roda. Ristão, a equipe do Alterosa Alerta está aqui no bairro Havaí, região oeste de Belo Horizonte, para contar um problema que está tirando o sono de alguns moradores. É que em meados de 2014 e 2015, a Copasa esteve aqui e fez uma obra na rede de esgoto. E aí teria alterado o curso daquele córrego. O córrego cercadinho. Bom, por causa dessa mudança, causou alguns danos aqui na estrutura. A Copasa teria vindo aqui, feito um muro de arrimo. Só que o muro de arrimo caiu. Caiu uma vez, eles vieram e arrumaram. Caiu de novo, a Copasa veio e arrumou de novo. Só que nesse cai e arruma, cai e arruma, teria causado alguns danos estruturais nessa casa. E aí a Gisele e a família, o pessoal teve que mudar daqui, porque a Defesa Civil esteve aqui e orientou que eles deixassem a casa. Já que ela começou a apresentar alguns danos estruturais, é isso? Correto. A gente teve que sair às pressas, devido a erosão. Gisele, sua casa apresentava algum problema antes dessas obras da Copasa? Nunca apresentou. Tem 80 anos. A minha avó está com 84 anos. Ela tem 80 anos aqui, esse lote. Nunca aconteceu nada disso. Agora, Stanley, quem acompanha o Alterosa Alerta, toda a programação da Alterosa, deve estar se lembrando dessa história, porque a gente contou essa história aqui da Gisele e dos vizinhos também, em agosto deste ano, no fimzinho de agosto deste ano. E olha só o que a Copasa disse na época. A nossa produção entrou em contato com a Copasa, que nos informou que a empresa já está contratando uma nova construtora para refazer as obras necessárias aqui para a recuperação do muro. A previsão para o início do procedimento é setembro, agora o próximo mês. Enquanto isso, pelo menos essa casa aqui, que é a casa da Gisele, vai continuar isolada. Pois é, Stanley, a Copasa disse na época que viria fazer a obra aqui ainda em setembro. Nós estamos em outubro e ninguém nem passou perto? Nem ligou a Copasa, nem assim, foi acionada pela reportagem. Mas então ela não veio aqui nem para saber, fez pouco caso. Até agora está fazendo este pouco caso. Bom, e eu tenho uma notícia não muito boa para dar para a Gisele e para os seus vizinhos, porque nós entramos em contato com a Copasa e ela nos informou que o processo de licitação ainda está em andamento, que deve ser finalizado em breve, só que as obras só devem começar depois do período chuvoso. Ou seja, ainda vai demorar mais um tempo. Diante dessa informação, Gisele, como é que vocês ficam? Olha, decepcionada. Porque a gente investe tanto nos impostos, aqui a gente tem impostos em dia, para mim ter essa notícia, não estou satisfeita nem um pouco. Ô Minas Gerais, eu já vi fim de fila de formiga, já vi enterro de anão, já vi retrato de sogro em carteira de genro, eu vi cabelo de bagalhau, já vi tudo isso. Agora, consertar desabamento só depois que passar a chuva, aí só com a Copasa mesmo. Vocês são de uma excelência, vocês são de uma inteligência, de uma capacidade. Ó, olha a sua imagem que está aí. Sem chover, já está dando esse que procorre. E aí vocês vão poder ir lá e dar uma ajeitada e dar uma arrumada. Agora, se vocês não forem lá e arrumar agora, enquanto ainda não está chovendo tanto, não sei se vai ter casa para vocês arrumarem depois, não. Tá entendendo? Quem é que está tomando, com todo o respeito que eu tenho, às vezes vocês ficam brigando comigo que eu brigo muito com você, mas ainda não. Tem a música da Maís aí, Júnior? Tem? Coloca para mim se puder aí. É muito mimimi. É muito mimimi, é muito mimimi, é muita incompetência. Eu acho que é daquele setor de comunicação. Será que não tem o senso para entender que tem que corrigir agora, antes que venham as chuvas? Ou eu preciso desenhar para isso? Ô, Manu, anota essa matéria para mim aí. E eu vou informar a vocês que, a partir de agora, a Copasa é diretamente responsável por qualquer dano que venha a acontecer a essa casa. Porque nós, por duas vezes, mostramos e demonstramos a necessidade imediata de intervenção da Copasa lá. E se ela não o fizer agora, estará tendo que responder, do ponto de vista de reparação de dano, a esse problema aí, que é uma vergonha. Eu recebi aqui uma nota, dizendo que a Copasa vai fazer alguma coisa, sim, mas depois do período chuvoso. É muito orelha, não é não? Vamos falar em apoio, em ajuda. Você está querendo ajudar quem precisa e também mudar a sua vida? Então, faça com meus amigos César Menotti e o Fabiano. Contribua com a APAE da sua região. Fazendo a sua contribuição essa semana, você concorre no Minas Cap a 220 mil reais. Olha só o que tem nesse domingo. Tem prêmio de 150 mil, prêmio de 20 mil, dois prêmios de 10 mil, mais 30 prêmios de mil reais, cada um no Giro Minas. Na Giro Minas, aquele momento da sorte rapidinho ali, pois é, é muito dinheiro. São 220 mil reais. Faça o bem, contribua com a APAE e concorra a 220 mil reais essa semana. Garanta já o seu Minas Cap nos pontos autorizados ou pelo site minascap.com. Tá aí ó, Minas Cap está pé quente, tá gente? Não perca, faça o bem, ajude a APAE e o encontro marcado agora domingo aqui às 9 horas na tela da TV Alterosa. Manuzão, depois da tragédia em Janaúba, o corpo de bombeiros já destruiu seis escolas da cidade. Vocês vão acompanhar comigo aí ó. Nenhuma delas apresentava os recursos mínimos preventivos exigidos pela corporação. Entre eles, a presença de sinalização e de extintores. Houve uma reunião com o prefeito de Janaúba e ficou acertado que todas as escolas municipais e historiades vão receber até segunda-feira os equipamentos preventivos básicos necessários. Está aí, vamos colocar juízo na cabeça dessa galera aí e corrigir as escolas. É o mínimo que vocês têm que fazer. Casal assassinado dentro de uma casa no bairro Três Barras, em contagem. Os criminosos ainda agrediram uma idosa antes de cometer o crime. A suspeita da polícia é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Acompanha comigo. É grande a movimentação aqui no bairro Três Barras, comunidade do Riachinho. A gente pode ver aí, olha, o carro do IML, já chegou o caminhão do IML aqui do lado de fora. Lá em cima, duas viaturas, uma da polícia militar, outra da perícia da polícia civil. Informação que a gente tem é de que um casal foi encontrado morto dentro de casa aqui no aglomerado. Quando a gente acompanha a movimentação, os moradores dizem que não sabem de nada, não viram nada. A polícia tenta fazer os levantamentos agora e nós vamos chegando aqui perto para saber se já há informações sobre o que pode ter acontecido, o que pode ter levado à morte desse casal. Eu não conhecia o menino, não. Não, o rapaz, não. Eu conhecia a mãe dele. Eu via espaçando, entendeu? Segundo os moradores que não sabem dar detalhes ou não querem dar detalhes por questões de segurança, o crime teria acontecido aí, nesta casa que aparece nas imagens, e o casal não seria da região. Informação recebida por meio da polícia é de que a mulher estaria grávida de sete meses. De acordo com a polícia, o casal estava visitando a família e foi assassinado a tiros por dois homens que invadiram o local após agredirem a idosa dona da casa. Dois rapazes desconhecidos chegaram, agrediram a senhora dona da casa, que eles são filhos adotivos, moram com um casal de velhos. Eles agrediram essa senhora, que ela tentou impedir a ação deles. Eles agrediram ela e entraram e executaram o casal. Estava grávida, segundo informação de familiares, e que o casal era envolvido com... Era usuário de drogas. E aí no fritado dos ovos, minerada? Se você misturar um pouquinho de farinha, faz uma farofa nessa fritada dos ovos aí, não sobra nada pra ninguém. Estatuto do idoso pra defender a idosa, estatuto da criança e adolescente pra punir o adolescente infrator, não sobra nada pra ninguém. Por que que não sobra nada pra ninguém? Porque ontem nós pudemos assistir, por exemplo, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que uma decisão judicial produzida pela maior corte de julgamento do Brasil, que é o STF, depois de tomar da decisão, ela tem que ver se o Senado ou a Câmara Federal aprova a decisão ou não. Eles não têm força de mudar, mas também não precisa aplicar. Entendeu ou não? É como se você me desse uma sentença e eu não quisesse cumprir. Só porque eu sou deputado, porque eu sou senador da República. Esse é o país onde as pessoas, depois de eleitas, passam a poder praticar crimes. Essa que é a verdade. Rapaz, é que nem diz aquele ditado. Água dura, quanto baula e quanto mexe, até que é nóis. Essa é a explicação da alterosa alerta pra casos como esse aí. Com o objetivo de trazer mais segurança nas estradas, a Polícia Militar Rodoviária realiza, desde ontem, a Operação Rodovia Segura. A repórter Salas Orcote foi conferir de perto, que está na Anel Rodoviário, na altura do bairro São Francisco. Oi? Pois é, eu estou aqui na BR-381, na Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Pra lá, sentido Vitória. Pra outro lado, pra quem vai aí pra Brasília, Rio de Janeiro. E ao meu lado, o Tenente Fulvio Stefani Rezende, da Polícia Militar Rodoviária, que vai falar pra gente sobre essa operação. Boa tarde, Tenente. Conta pra gente, como é que tem sido o trabalho da Polícia durante o feriado? Boa tarde, tudo bem? O trabalho tem sido intenso, assim também como as nossas vias. A Polícia Militar tem comparecido aí nas nossas diversas operações, com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, para garantir a segurança dos nossos condutores, que estão aproveitando aí o feriado, nesses quatro dias prolongados. E nós estaremos aí com diversas operações para atuar. Estão sendo realizadas blitzes? Blitzem, perdão? Perfeitamente. Diversas operações, né? Tipo blitz, é uma delas. Em conjunto aí com a Polícia Militar Ambiental, né? Nesse sentido de dar, fazer a prevenção, com relação ao fluxo de veículos, nas nossas rodovias, né? E também a gente aproveita também para fazer orientações, com relação aos condutores, na condução dos veículos. A grande preocupação, né? Quando a gente tem feriadões, é esse movimento que fica muito maior, e aí a gente, infelizmente, vê também um aumento no número de acidentes. A gente já teve alguma ocorrência de destaque até o momento, em alguma rodovia que é de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, Tenente? Até o momento, por lá, nós tivemos somente uma ocorrência envolvendo duas motocicletas sem vítima, somente danos materiais. O que demonstra, sim, que às vezes nós estamos tendo mais consciência dos motoristas, com relação à condução do veículo e o trabalho da Polícia Militar, com relação à prevenção, está sendo bem feito. Pensando no movimento de quem sai de Belo Horizonte, pessoal, está indo mais para que lado de Minas Gerais? É mais para o interior? Como é que estão as nossas rodovias neste momento? Sim, nesse sentido, nós temos aqui duas vias, né? Nós temos a 381, em sentido Vitória, ao litoral do Espírito Santo. Nós temos aqui as nossas cidades turísticas, né? A 356, vai sentido Ouro Preto, Mariana, também é um local muito bem visitado, né? E passa pelas nossas rodovias para chegar até as cidades e por visitante de todo o país. Congestionamentos? Até o presente começo, não detectamos nenhum tipo de retenção, né? O fluxo intenso, devido ao grande número de veículos transitando no dia de hoje, nós não obtivemos nenhum tipo de retenção. Vamos dar agora umas dicas, né, Tenente? Porque aqui no anel rodoviário, Stanley, por exemplo, o pessoal tem que andar com o farol aceso e o pessoal não anda não, né? Essa é uma das medidas que todo mundo tem que ficar aí atento. Quais as outras dicas? Perfeitamente. Essa é uma das medidas que visa a visibilidade do motorista. Mas, quando o condutor, a primeira coisa que ele propõe-se a viajar, ele tem que verificar a situação do veículo. Verificar a calibragem dos pneus, verificar as luzes internas e externas do veículo, como o seto, o farol, né? O farol baixo que é cobrado com relação à legislação atualmente, fazer a viajar com relação à paleta. Apesar que nós não estamos com o tempo de chuva, né, o tempo está bom, mas... Opa, peraí, ó, tem uma freada ali atrás, aí, o pessoal tem que ficar muito atento. Sentido, exatamente. É um dos fatores, é um dos fatores primordiais. É o fator principal, a atenção do condutor, do motorista. Acabamos de ter um exemplo agora dessa situação. Manter a distância de segurança e o sistema de freio, isso tudo faz parte do... para fazer uma boa viagem com segurança. Muito obrigada, viu, tenente? Boa tarde para você. Estalem agora com vocês e fica aí a dica, ó, todo mundo bem atento no trânsito, porque, infelizmente, a falta de prudência, desatenção é a principal causa de acidentes nas nossas rodovias. Estalem. Falou comigo a sala Osorcott e eu peço a você, sim, pelo amor de Deus, não me deixe chegar segunda-feira aqui e dar aquela notícia terrível de que aumentou o número de mortos. Eu não quero isso não, viu, meninada? Se tiver que sair, saia com calma, saia mais cedo quando tiver hora marcada, porque, acima de tudo, a nossa integridade física é o que mais importa, né? Mas é o seguinte, deixa eu buscar meu estado inteiro, vou sair para o intervalo agora, deixa eu buscar meu estado inteiro, na volta, muitas novidades para você e uma matéria emocionante em Mariana. Eu espero por você, já, já. Agora, boa tarde para todo o estado de Minas Gerais, agradecendo a você pela companhia. Meu amigo, obrigado pela audiência, obrigado por terem escolhido a TV Alterosa, como a TV que o Mineiro vê. E o recado agora vai para Sabará, minha cidade de Sabará tão querida. Você já pode acompanhar, obviamente, a programação da TV Alterosa pelo canal 5.1, canal digital 5.1, que aí vocês vão ver, sem dúvida nenhuma, essa cutis maravilhosa que eu tenho. Entendeu? Esse cabelo lindo. É o sinal analógico que não vai ver as minhas imperfeições. O digital vai ver como eu sou bonito. Não é não, Juninha? Pois é. Eu fico muito feliz com a minha equipe quando elas me proporcionam momentos assim, singulares. Entendeu? Fazendinhas Baú, é onde você vai ter a sua área de lazer e descanso. Esse é o lançamento da terceira etapa, mas corra, porque eu tenho poucas unidades lá. Excelente oportunidade para adquirir sua chácara, para lazer, para sua pescaria com os amigos, com a família. Áreas para chácara com água, luz, demarcadas ruas, compactadas, as margens do rio Paralpeba, pertinho da Cachoeira do Choro, a área de pescaria mais próxima de BH. Muita água, muito peixe, muita tranquilidade, muito conforto para você. E um detalhe importante, uma região que não é afetada pela crise hídrica. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC nem ao Serasa. Então aproveita que está em casa hoje curtindo o feriador e imagina assim, será que eu posso ter como área do meu quintal essa imagem aí? Comigo pode. Comigo basta você ligar na Bandeirantes Imóveis, daqui a pouquinho eu passo o telefone, você vai poder comprar com muitas facilidades. Mas hoje, feriadão, eu tenho a promoção para você. Falando que viu comigo aqui a propaganda, falando que viu conosco, você ganha um desconto de R$ 25 mil se você optar para pagamento à vista. É isso mesmo, a área de R$ 60 mil sai por apenas R$ 35 mil à vista. Então não perca essa oportunidade. Bandeirantes Imóveis, meus parceiros, telefone 31-34850123 ou pelo WhatsApp também à sua disposição hoje, feriado, 9907-9139. Faça um excelente negócio com a Bandeirantes Imóveis. E falar em excelente, em bom negócio, em menino bom, deixa eu falar com ele hoje. Cadê a tchuma? Roda a vinheta aí. E aí, Stanley? Boa tarde, tudo bom? Eu não sei, velho. Tá bom para você? Tá ótimo. Tá ótimo. Tô bonitão, olha. Dia das crianças, dias felizes. Tem até um mínimo aqui, gente. Olha aqui. Tô equipado hoje. Mas a outra boneca que você trouxe aí, quem que é? Trouxe lá diretamente dos estudados também, a Frozen. É a Frozen? Oi, Stanley, tudo bom? Tudo bem, né? Boa tarde, galera. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Ah, obrigada. É um prazer da minha parte. Você sabe que muito em breve você vai estar conosco aqui também, né? É verdade. E aí o Davi, esse cara horroroso, não dá para dar um close no Davi, mas esse cara horroroso, que vocês estão vendo agora o Dia das Crianças, é namorado da Frozen. Ganho na loteria, né? Muito. Acumulada. Dez vezes, inclusive. Quem vê até acha que é fofo. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Davi, teve um material bacana que você foi fazer junto com a Turma, comando da Michele, lá em Mariana. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas adianta um pouquinho para nós aqui, como é que foi para você participar daquele momento tão singelo? Então, gente, foi uma experiência maravilhosa conhecer aquelas crianças. Foi, assim, muito tocante, crianças, sim, com o coração muito aberto, que ainda tem esperança, sabe, Stanley? E já vocês vão ver, vocês vão ver que matéria maravilhosa. A gente trouxe alegria para eles mesmo. Segue comandando aí com a nossa querida convidada às redes sociais, que eu vou chamar uma matéria aqui, daqui a pouquinho eu chamo a Mariana, ok? Deixa, vem com a gente, então. Vamos lá. Coletores de lixo de juiz de fora na zona da mata denunciam as más condições de trabalho. Eles alegam que não há nenhum tipo de proteção, principalmente falta de segurança nos veículos. E a denúncia é comigo. Os denunciantes preferem não ter a identidade revelada por medo de represália. Este motorista está no departamento há mais de 10 anos e relata a falta de manutenção dos caminhões terceirizados. pneus desgastados, caminhões sem freios. Muitas das vezes, o motorista é obrigado a sair com o caminhão sem condições nenhumas. E se caso ele fala que tem que fazer um reparo, eles mandam para a oficina lá, mas não é feito reparo algum. Fala o que já fez, o motorista sai com o caminhão, aí acontecem os acidentes que estão acontecendo. Eles dizem que não é culpa da manutenção, mas do motorista. Em junho, o eixo traseiro de um caminhão se soltou, derrubando os coletores que estavam na parte de trás do veículo. Em maio, um caminhão locado pelo Denlurbe bateu num poste na avenida JK. O motorista contou aos bombeiros que perdeu o controle da direção em uma curva. 32 caminhões são locados pelo departamento. Os acidentes aconteceram ao final do contrato com a empresa. Os caminhões são muito utilizados em dois turnos aqui pelo Denlurbe. A manutenção é constante, mas em vista desses poucos acidentes que ocorreram no início, nós resolvemos antecipar o final do contrato, promovendo uma licitação para trocar todos os caminhões por caminhões novos. A licitação que já está na praça está em andamento. A qualidade dos equipamentos de trabalho também é questionada pelos funcionários. A gente sempre pede para trocar essas luvas, essas luvas estão sempre cheirando mal. Na época da chuva, são fracas para nós trabalharmos com elas. Por ser órgão público, nós não podemos fazer qualquer tipo de exigência com relação a determinada marca de determinado produto. Lançamos e temos que acolher o menor preço e é isso que tem sido feito. E na medida do possível, a gente tenta ver se pode alterar alguma coisa para ver se beneficia isso. Mas nós estamos inteiramente limitados ao menor preço. Isso, às vezes, coincide de não ser o material mais adequado que a gente gostaria. O senhor me perdoa, eu tenho pouco tempo de direito, tenho só 18 anos, mas não é isso não. Não é isso não. O senhor não está, em hipótese alguma, responsável, obrigado a suportar o menor preço, sob pena de incidir sob essa licitação que o senhor fez. Uma palavrinha bobinha, que o senhor conhece muito, que é a inexequibilidade. O fato de não poder ser executado aquele serviço, porque o conjunto de conteúdos e materiais aplicados por aquela empresa, que ganhou pelo menor preço, não ser aquele adaptado à realidade de quem está prestando o serviço. Será que eu tenho que desenhar para o senhor também, não? Bateu com a boca no arame, porque do lado de cá tem alguém que sabe um pouquinho de licitação. Aplica sobre esse produto que o senhor falou aí, a inexequibilidade. Não é só se aplicar, desculpa, pode tirar o rosto dele, porque ele não tem nada com isso. Você está falando o que me mandou falar? Mas o senhor não só pode, como é obrigação do senhor, enquanto pessoa pública, de responder objetiva e subjetivamente por danos causados a pessoas contratadas pelo senhor. Que, contrário do que o senhor possa achar, a responsabilidade de dano direto causado sobre aquelas pessoas que são terceirizadas, também alcançam o poder público que o contratou. Então, peço licença para que o senhor reveja os conceitos jurídicos dessa contratação e avalie, sim, quais são os produtos que estão sendo utilizados pelas pessoas da coleta de lixo aí em Juiz de Fora, porque o senhor, com todo respeito, está errado com a fala que o senhor disse. Obrigado por ter nos concedido a entrevista, mas o senhor está errado. A interpretação do senhor está errada. Sob qualquer ponto de vista, eu estou pronto aqui para defender o meu. Ok? Estelanatários do Paraná estariam recrutando pessoas para entrar na maçonaria em troca de dinheiro. É, o golpe era a antiga pirâmide financeira e estava anunciado em um jornal da minha querida governador Valadares. Acompanhe comigo. Este juiz de direito foi quem descobriu o golpe em Valadares. Ele encontrou um anúncio no jornal com o endereço do Paraná. Como ele também faz parte de uma loja maçônica e conhece a maneira com que as pessoas entram para o grupo, logo desconfiou que algo estava errado. Descobri que uma quadrilha havia sido presa em Curitiba, entrei em contato com o juiz criminal do Paraná, inclusive eles respondem a processo criminal por crime de quadrilha o Brando, artigo 288, e por três vezes pelo crime de estelionato. É uma falsa maçonaria. Como todo estelionatário, eles usam esses argumentos de autoridade, como roupas de luxo, carros de luxo, para poder fazer com que as vítimas se apaixonem, digamos assim, e entrem no golpe. Representantes das dez lojas maçônicas de governador Valadares participaram da coletiva com o objetivo de esclarecer que a maçonaria não recruta pessoas por meio de anúncios. A maçonaria não faz esse tipo de convite, né, esse convite no jornal, e sim um convite pessoal depois de uma série, né, de procedimentos. Então nós realmente estamos aqui para alertar a população de governador Valadares que não caiam neste golpe. A delegacia de falsificações e defraudações vai continuar investigando para saber se alguém chegou a cair no golpe em governador Valadares. Os caras estão dando golpe até na maçonaria, os caras têm que ser ninjas mesmo, hein. Né não? Hein, meu tio, você que é maçom aí, meu tio? Certo. Dá para cair numa dessa aí, não? Sim. Filho de maçom, entendi. É maçã, então, né? Aqui, o Altelas Alerta tem um quadro novo, a gente começou com ele ontem, mas o Davizão, cadê o Davizão? Põe o Davizão comigo aqui. Fala comigo, Stanley. Nós vamos chamar o quadro agora, né, que foi um quadro sensacional, a gente gravou com antecedência, foi precedido ontem, deixa o Daviz aqui comigo, foi precedido ontem pela matéria espetacular feita pelo Wilson Gomes, parabéns ao Wilson, Anderson Porto, que fizeram a matéria de ontem, mas nós estreamos com esse quadro ontem, homenageando personagens e pessoas que, na nossa opinião, não podem ser esquecidas. As vítimas da mineradora Samarco foi o primeiro caso, o primeiro ponto que nós vamos abordar sobre esse tema. E no dia da criança, a garotada teve um momento de muita alegria e diversão com a Tchurma e com o repórter Wilson Gomes. Gomes, inesquecíveis agora na tela do Alerta. Vamos ver. A felicidade estava no rosto e na energia dos alunos do Ensino Infantil da Escola Municipal Bento Rodrigues, que hoje funciona em Mariana, um dia inteiro, só de alegria. É muito bom quando a gente curte a vida. E hoje é dia de brincar, de se divertir e curtir bastante. Olha a alegria dessa galerinha toda. Mas também aqui a palavra diversão tem um significado muito importante. Essa garotada toda aqui sofreu muito com a tragédia de Mariana. Eu basicamente, eu quase morri, porque eu estava lá perto da lama. De repente, ligou um primo nosso, falou assim, a barragem estourou. Aí nós fomos lá em cima para ver, a barragem já estava perto de casa. Aí todo mundo saiu correndo pela rua, falou. Com a rotina de vida interrompida por causa do acidente da barragem, que em novembro vai completar dois anos, o que as crianças e adolescentes mais sentem falta é de poder brincar livremente, como acontecia na comunidade. Era bem grande. Eu podia andar de bicicleta, eu podia ir lá na praça, eu podia jogar bola, podia fazer tudo. Se ficar preso a infância inteira, aí quando sair vai ser tipo, olha esse novo mundo. Não existe infância sem o mundo lúdico, sem as fantasias. E aí a gente trouxe quem? A turma para fazer a alegria dessa criançada. Olha só como é que está a nossa Carol rodeada pelas crianças que querem o quê? Está pertinho ali da princesa. Fantasiados de personagens do universo infantil, a turma fez aquele alvoroço gostoso e cheio de carinho, com direito a muitos presentes. Tudo isso é sinal de que os sentimentos por aqui estão diferentes. A diretora da escola nos revelou que por causa da tragédia, ao longo desses anos, muitos alunos haviam mudado de comportamento. A escola ficou bem diferente agora, né? O atendimento com esses alunos, ele é bem atípico. Cada dia é um desafio novo. Do dia de diversão para o dia de competição, na passarela da escola municipal de Paracatu de Baixo, que agora também funciona em Mariana, aquele desfile de primavera. Eu fiquei tão impressionada de... que eu nunca fiz um desfile antes. Aí eu me arrumei, eu não sabia o que eu ia ganhar, fiquei desesperada. E antes dos prêmios, a turma também fez aquela participação animada. Mais presentes e muito aprendizado. E Stanley, basta olhar para o rostinho dessas crianças para ver o quanto elas nos ensinam. Eles perderam parte do espaço de convivência, parte da infância e mesmo assim continuam mantendo o que tem mais de importante, que é a alegria. É uma experiência emocionante mesmo, trazer carinho, amor para essas crianças que realmente estão precisando. E é uma experiência fantástica, o carinho por essas pessoas, pelos personagens. A gente sabe da dificuldade deles em casa, a gente sabe, imagina como que deve ser muito difícil, mas a gente está aqui para dar muito amor para eles. Eu estou muito feliz, muito carinho. Olha lá para a câmera, ó. Manda beijo só. Beijo, Stanley! Fala beijo, Stanley! Está com vergonha? Mas é muito gostoso. Isso aqui não tem preço, né? Além de levar a alegria aos estudantes, a intenção do colégio é manter viva a identidade de Paracatu de Baixo em cada criança. Eles têm muita vontade de voltar para Paracatu. Em nenhum momento eles deixam de falar. Isso é sempre, sempre, né? Na maioria dos dias. E na sala a gente tem projetos para atender isso, para que eles não percam essa parte de identidade. Esse é um dos papéis que a turma vai usar e vai se desdobrar. Quero agradecer muito a Mara, nossa querida Mara da casa, Mara Fantasias. Obrigado, viu, Mara? Pela sua gentileza, pela sua amizade, pela sua parceria. Muito obrigado mesmo por ter percebido. Olha aí, as suas fantasias fizeram a alegria de tantas crianças. Agora, Davi, você de Batman ficou legal, né? Porque não mostrou seu rosto, né? E o mais engraçado é a inocência das crianças, que eles acreditam mesmo que eu era o Batman. Eles falavam assim, cadê o Coringa? Iam me ajudar a derrotar o Coringa. Era maravilhoso. Se você falar que o Coringa sou eu, velho, nunca mais você volta aqui. Tá parecendo, né? Cabelinho para trás. Mentiroso! Agora, deixa a gente falar com a Frozen, nossa lindona. O que você achou dessa visita? Você queria vir, estar com a gente, mas por questão de agenda não pôde comparecer com a gente aqui. Conta para nós, Danada. Sim, Estelê. Olha, eu achei isso muito importante, porque quando aconteceu a tragédia, meio que o Brasil inteiro ficou muito triste com isso. Eu sou do Espírito Santo e eu acompanhei tudo. Eu fiquei pensando, tipo, nisso tudo que estava acontecendo e eu fiquei triste pra caramba. E eu acho que é muito importante isso, porque as crianças são os únicos seres que são flexíveis e um pouco de alegria. Elas pegam isso pra ela e esquecem um pouco daquele todo sofrimento. Daquele tormento todo, né? Pois é. Mas você tá devendo então uma visita pra gente lá, ok? Tá bom. Então tá combinado. Da próxima eu vou de Frozen. Tá, o David e o Batman com aquela máscara ficou lindo, né? Tô mais bonito assim, né? Agora eu tô mais bonito, fala sério. Aqui, monstros, esse ar... Eu vou pensar, eu vou pensar, depois eu te falo. Daqui a pouco eu te chamo, bonitão. Pode ser, tchau. Vamos lá, é isso aí. Pra você que ainda não entendeu o motivo de nós termos convidados pra trabalhar conosco aqui na TV Alterosa, no Alterosa Alerta, esses personagens da turma, é isso aí. Nós precisamos sair fora do trivial. Hoje poderíamos estar visitando hospitais com crianças com dificuldades e tudo, mas eu tenho certeza que outras emissoras estão fazendo isso e estão fazendo isso com maestria. Estão fazendo isso com muita maestria. Então nós aqui na TV Alterosa, no Alterosa Alerta, entendemos que no quadro Inesquecíveis as crianças de Bento Ribeiro e Paracatu de Baixo, lá em Mariana, que sofreram com essa tragédia, não poderiam, Bento Rodrigues, não poderiam ficar esquecidas com esse quadro, né? Começamos com ele e se você tiver alguma sugestão, mande pra nós aqui, porque esse quadro Inesquecíveis, ele será pra sempre. Tenho certeza disso. Até mesmo pra lembrar de boas ocasiões, de bons exemplos, dias que nós devemos lembrar pra sempre. Hoje é o dia das crianças, sim. Mas, mais importante do que isso, é dia de comemorar os 300 anos da Padroeira do Brasil, pra quem é, obviamente, devoto da Padroeira do Brasil. O repórter Wagner de Oliveira esteve na missa de Nossa Senhora Aparecida, na minha querida Contagem, um evento que acontece há mais de 30 anos e você acompanha comigo agora. Dona Lourdes fez questão de chegar cedo e ocupar um lugar bem perto do palco. Eu vim agradecer a minha vida, a minha saúde. Pedidos de bênçãos, agradecimentos e muitas orações. A missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida acontece aqui desde 1984. São centenas de pessoas, em cada coração, uma história de fé. Ó, eu vim agradecer, porque pelos 300 anos da Aparecida. A gente tá feliz de estar aqui, saber que Nossa Senhora faz um milagre muito grande na nossa vida. Eli trouxe a imagem da Padroeira do Brasil em forma de agradecimento. Minha esposa, quando ela estava grávida, ela passou muito bem, não, né? E aí minha filha nasceu e hoje ela tá uma moçona, graças a Deus. Aí já tem uns 10 anos que tô caminhando, né? O que não falta são histórias de superação. Donizete teve um filho assassinado e, graças à crença, suportou a dor. Parablaçou a minha dor e hoje eu estou aqui pra agradecer a ela, que só estou em pé por causa dela, de Jesus, que sempre nos ajudou. No dia das crianças, depois de uma tragédia que chocou o mundo, uma lembrança especial às famílias de Janaúba. O nosso coração tá mais do que nunca solidário com aquelas famílias que perderam as suas crianças. Perderam enquanto existência, mas as ganharam no céu, mas precocemente. Claro, vamos celebrar solidariamente, fazendo a dor daquelas famílias a nossa dor. E eu tenho certeza que Nossa Senhora haverá de tocar muitos corações para o respeito à vida dos inocentes. Nossa Senhora Aparecida Agora nós vamos a Juiz de Fora para contar um pouco mais sobre como uma imagem encontrada em um rio acabou virando a padroeira do Brasil. Acompanhe comigo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba do Sul por três pescadores em 1717. Primeiro eles pescaram o corpo e só depois a cabeça. A primeira quis aparecer exatamente na cor negra, na cor do nosso povo. É Maria negra, mas Maria mãe de todas as raças e todas as cores. O encontro da imagem completa 300 anos. Para celebrar a data, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida distribuiu réplicas peregrinas para as dioceses. Esta aqui percorreu as 90 paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora e ficou como recordação aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida. O local para acolher a imagem foi reformado. A movimentação de fiéis na igreja aumentou com a chegada da Santa. No nosso caso, esta imagem que está nesta igreja, doada a nossa Arquidiocese, aqui por ser Nossa Senhora Aparecida, uma igreja de uma festa tradicional. Esta imagem ficou aqui para peregrinar outras paróquias e também receber visita dos seus devotos. Magda atua na igreja e ajuda a preparar as comemorações do tricentenário do Encontro da Imagem, daquela que viria a ser a padroeira do Brasil. A aproximação de Magda com Nossa Senhora Aparecida aumentou depois que ela passou por dois transplantes de medula. Quando eu fui diagnosticada com a plasia de medula grave, aí na hora o chão, assim, acabou o chão, né? Mas a minha mãe, muito devota de Nossa Aparecida, sempre falava comigo que ia dar tudo certo. Aí em 2003 eu passei por um transplante. Quando foi em 2005, teve que fazer novamente um transplante. Eu fiz o transplante em São Paulo. Aí sempre recebi a ligação, carta das pessoas aqui da paróquia falando que estava rezando por mim, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E foram essas orações mesmo que me deu força para passar por tudo que eu passei, que assim, não foi fácil, né? Mas a fé que a gente tem em Nossa Senhora, ela intercedendo por a gente. E o pai atendeu, né? E hoje eu estou aqui, ainda faço acompanhamento, mas assim, o pior passou. E eu me sinto curada. Pois é, Minas Gerais. E a fé é o firme fundamento de acreditar naquelas coisas que a gente não vê. Então pegue a sua fé no dia de hoje e faça, sem dúvida nenhuma, a sua oração, independente de ser católico, evangélico, protestante. O que importa é você confiar naquilo em que você acredita. Sendo ele decente, honesto, para mim, está valendo. Põe aqui para mim. Deixa eu tirar você do aluguel. Posso? Para você que quer sair do aluguel e abrir a porta do seu apartamento, garanta as melhores condições do ano para você conquistar a sua casa própria. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje. Feriado, você está em casa, vira para a patroa que está do lado e fala assim, vamos parar de pagar aluguel, dona Maria? Pelo amor de Jesus, não aguento mais pagar aluguel. Aluguel é a única conta que ela... Você paga ela agora, você já arruma outra. No minuto seguinte, a tenda quer tirar você do aluguel. Se você ligar no 4.34040, você vai agendar uma visita falando assim, ó, o Stanley pediu para eu ligar porque ele falou que eu tenho muitos direitos, mas eu preciso fazer uma simulação primeiro. É, o que você faz? Liga na tenda e você pode ter certeza que o seu apartamento pode sair a partir de R$ 91 mil, super parcelado, com super facilidade. Como é que eu faço, Stanley, para poder saber se eu tenho esse direito? Tem que ligar na loja tenda, fazer uma simulação nas nossas lojas e se você tiver o direito ao desconto máximo, que é de R$ 37 mil, você pode ter o seu apartamento, comprar o seu apartamento a partir de R$ 91 mil. Estou fazendo as contas de cabeça aqui, que ele custa R$ 128 mil, menos R$ 37 mil, pode ser a partir de R$ 91 mil. Além disso, não tem valor para você dar de entrada no apartamento. O financiamento não contempla a entrada, é mais uma facilidade da tenda para você. Olha, ligue R$ 4003 4040, peça para fazer uma simulação em meu nome, Stanley pediu para ligar. Não tem custo, não tem compromisso, chegou lá, fez a simulação, não deu para você? Tudo bem. Mas a tenda vai fazer de tudo para que você possa realizar o sonho da sua casa própria. Ele está mais perto de você do que você imagina. Ligue R$ 4003 4040, agende sua visita em uma de nossas lojas, venha abrir a porta do seu apartamento e não perca mais essa grande oportunidade nas lojas tenda. Ligue R$ 4003 4040 e faça mais um excelente negócio saindo do aluguel. Minerada, deixa eu ir para o intervalo? Daqui a pouco eu estou de volta, tem dica para você para o dia de hoje, hein? Lá no BH Shopping. Fica aí. Minas Gerais, estou de volta. Deixa eu despedir do meu querido Davi Knaip e da nossa Frozen. Sempre muito bem-vindo aqui, né, Davizão? Isso mesmo, Stanley. Muito obrigado aí pela oportunidade novamente. Um abraço aí para todas as crianças aí dessa nossa Minas Gerais. Um abraço para você, Stanley, que também tem um coração de criança que eu sei. Não tem a menor dúvida disso. Vou passar aqui para ela. Dá, e aí? Stanley, foi um prazer estar aqui. Eu espero voltar mais vezes. Sempre. Porque a Espírito Santo é um pouquinho longe. Mas é isso aí. É feliz dia das crianças para todo mundo, não só para as crianças, mas também para os adultos. Isso. Aqueles que têm coração de criança, né, minha filha? É, aqueles que têm coração de criança, porque é muito importante ter coração de criança. Beijo, vocês dois. Beijão. Minas Gerais, uma dica que eu tenho para você agora é a seguinte. Eu queria convidar vocês. Eu estava lá e recebi a mensagem da minha aqui, da Michelle. Do terceiro piso do BH Shopping, Feira dos Países. Feira dos Países, no terceiro piso, o estacionamento do BH Shopping. Você não pode perder, que é uma maneira de você passear mesmo. Hoje é feriado. Muitas vezes não tem uma opção aí. Agora passou a ter a melhor opção do dia, né? Essa Feira dos Países, lá no terceiro piso do BH Shopping. Eu vou estar lá, vou lá para poder visitar. Tenho certeza que amanhã, sexta-feira, segunda, eu trago mais detalhes para vocês aí. Mas, ó, Feira Campeã, com produtos maravilhosos para você poder conhecer. Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado. Pela fidelidade, muito mais obrigado ainda. Por vocês terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê, mais obrigado ainda. Sabará, atenção, para sintonizar Alterosa 5.1, canal digital. Vou ficando por aqui, mas amanhã, com a graça de Deus e com vocês, eu vou estar pronto para poder fazer mais um Alterosa Alerta. Beijo, Minas Gerais. Até amanhã, se Deus quiser.